Volta pra nós então, gente, para saber o que você faz. Conta mais sobre isso. O que eu faço? Eu faço as minhas massas bastante hidratadas. A minha hidratação começa 70%, terminei 90%. Então, quando eu faço a minha massa, eu deixo ela descansar, dobro, dou duas, três dobras só, deixo ela descansar. 24 horas. Após 24 horas, eu tiro da cama fria, fermento um pouquinho só, corto ela, dou as dobras e coloco mais 24 horas de fermentação. 48. Após 48 horas, eu faço os pães, volto pra dar o fermentador e começo até 75 horas. Esse é o meu limite, a gente vai até cinco dias na fermentação. Pessoal, deu pra entender, tá entendendo? Presta atenção aí, tá? Ele deixa descansar 24 horas, tá? Aí, hidratação alta, passo a passo, presta atenção, que é o seguinte, ó. Esse é o segredo dele para o sucesso. Eu conheço as padarias dele e, muito bem, olha, dá gosto de ver esses pães. Só vê que são pães. Ele trouxe pra experimentar os pães e tem a amostra aqui. São pães realmente iguais. Ele se compra, a vida boa, a padaria dele é muito chique, viu? Foi de Osasco, você compra a fã lá, não? Não, eu não sei o que é de Osasco, mas é quebrada mesmo. Agora eu vou falar do Rosivaldo, tá? Pode falar o nome da padaria? Pode falar o nome da padaria? Estamos ao vivo. A Fornada Padaria. A Fornada Padaria. Nós estamos nos jardins e no Itaem Bibi. E no Instagram chama A Fornada Padaria também. É essa que está aqui, a Fornada Padaria. Olha, quando eu conheci o Rosivaldo, quando ele chegou com as varinhas, ele colocou o pão e falei assim, eu preciso fazer um teste. Eu falei, não faça o pão, espera por mim. Aí ele chegou, colocou a varinha no estande lá, no pallet, e ele foi lá e fez o pão francês e colocou o fermento. Eu falei assim, você já fez o pão? Ele falou, fiz, já fiz as máscaras. Eu falei assim, não, que me desfaz. Bora, vai querer, bora logo. Aí eu falei pra ele assim, gente, eu quero fazer o teste na barra. Pelo menos 12 horas. Aí ele falou assim, mas eu nunca vim fazer pão francês desse jeito. Aí eu falei, eu vou fazer e você vai ver. Aí ele trouxe a varinha de novo, nós fizemos, fizemos 10 horas da manhã, quando foi 4 horas da tarde, eu comecei a passar o pão. Ele fez também e falou assim, ó, não vou fazer o que eu acho que isso aí não vai dar certo, não. Eu falei assim, mas tem um detalhe, meu amigo. Nós vamos assar esse pão hoje, só amanhã. Aí ele ficou assustado, falou, não é possível, é sério? Falei, tomara que ele não lembre o que ele ia amanhã. Vamos passar longe. Aí eu falei, Rosi, vamos pra padaria, alguém cedo, não foi? Nós chegamos lá, falei assim, vamos assar o seu e assar o melufa. Pão que ele pintou todo. Verdade. Aí eu coloquei o mel no forno, ficou como, Rosi, meu amigo? Vamos lá, top demais. Ficou assim, bastante pestana, bruncante, ficou bem diferente. Usei alguma cidade? Pestana, pessoal, é isso aqui, ó. Isso chama pestana, tá? É o corte que a gente faz. Quando vai assar o pão, a gente faz esse corte com, geralmente, uma gilete, pra que ele forme esse desenho. Na hora que ele entra no forno, ele cresce e forma esse desenho. Pessoal, o que acontece? Eu sou um eterno aprendiz. Eu tô aí, 30 anos no mercado. E sempre que eu posso, eu aprendo. Eu assisto aqui, principalmente. Eu vou na padaria dele, lá, puxar o saco dele, porque tem coisa boa. Levo o pão pra casa. Então, quando campanha dele, ficou maravilhoso. E eu adoro ele lá, porque assim, não me esquece de mim. Mas, olha, pessoal, as pessoas me entendem isso aqui, ó. Lutar pela qualidade. O Gil, você tá contando aqui, o segredo dele pra gente. Eu entendi, eu tô padaria. Eu vou pegar tudo o esquema dele aqui e vou afastar a minha padaria no som desse, né? Então, eu vou é o seguinte, ó. O Gil, você tá contando exatamente a perseverança dele pra trabalhar um produto de alta qualidade, com alta hidratação. Lembrando que o Gil, você trabalha em alta hidratação. Ele é um padeiro que trabalha a panificação milenar. Isso aí, gente. O Gil, você tem curso de trabalhar os pães antigos, tá? Que eram feitos há mil e poucos anos atrás, há seis mil anos. Milhões de anos, a gente nem sabe quantos anos tem. Isso faziam antigamente. Sem fristura nenhuma, mas faz tudo certinho. Certinho. Que, na verdade, essa fermentação é uma fermentação que tava esquecida, né? As pessoas, eles não lembram. Então, como a França, ela identificou a baguete francesa e alguns doces franceses que são maravilhosos, isso é muito bacana. Mas, quando eu fui pra França, fui pra Bélgica, eu não vi isso lá na fermentação. Então, eu falei assim, não. Então, tem algo errado. Eu quero algo maior do que isso, né? Isso que eu quero. Eu quero ir muito mais além. Eu quero ir até onde nós podemos chegar. E realmente, digamos, que é um patamar bem diferente. A nossa padaria realmente é um sucesso, é um case de sucesso. Hoje nós estamos aí, nós fazemos micro-ação, uma tonelada e meia de manteiga. Só que manteiga dos manjos, uma tonelada e meia, tá? De farinha. Gente, é farinha orgânica. Lembrando, tá? É uma farinha diferenciada. Não é qualquer farinha. É muito mais cara. Mas, é um produto totalmente diferente. É uma modela orgânica que nós usamos, tá? É um pessoal que eu conheço há muitos anos. Eu ajudei a desenvolver essa padaria, tá? Fui para o equipamento. Gente, eu dei uma história que eu vou contar aqui. Eu fico o dia inteiro, a tarde toda, falando para vocês. Mas, realmente, quando você dedica, você busca algo especial, algo dentro que você tem que saber o que é realmente como um âmbito, você encontra. E foi isso que eu fiz hoje que nós estamos aqui em um dos melhores bairros de São Paulo, né? Em um dos melhores bairros de São Paulo. Fazemos um dos melhores produtos do Brasil. Posso garantir isso aqui, tá? Esse produto é um produto totalmente reconhecido no mundo inteiro. O senhor? Esse pão de campanha. Então, isso eu ia me perguntar agora. Esse é o carro-chefe hoje? Como que vende mais a campanaria hoje? Você falou que hoje eu vende tudo, bastante. Mas o pão é aquele que não pode faltar. É o pão de campanha? Campanha, baguete. Na verdade, se faltar produto, a gente morre para fazer automaticamente. Sim, praticamente não falta. Mas campanha, baguete, com ação. Esses pães da Cebada, que vende muito, tá? O pão de campanha, gente, é um produto, não sei se vocês conhecem. Ele é um pão pós-guerra, tá? Ele é um pão pós-guerra. Esse pão, quem fazia esse pão, a história do pão de campanha, que fazia as mães na Segunda Guerra Mundial. Eles faziam a nossa fazenda, esse pão, na Europa. Eles faziam esse pão para os filhos comerem no café da manhã. É como a Brã Portuguesa, em Portugal. Quem fazia era a senhora. As patroas, se eu chamar assim. E também eu sempre fazia a Brã Portuguesa. Mas esse pão tem uma história muito bonita. Porque foi um pão, após a Segunda Guerra Mundial, ele se participou a um pão famoso na Europa inteira. Esse pão, por que ele ficou famoso? Porque a mãe fazia o pão e na outra família. Só que na Guerra, na Segunda Guerra Mundial, mataram a maioria dos soldados, morreram. E ficou só um jovem de 14, 15 anos, 16, como está acontecendo a guerra agora. E eles falaram assim, olha, vamos pegar os jovens e levar para a guerra para poder lutar. Eu não sei se era contra a Alemanha, eu acho que era contra a Alemanha. E aí os franceses, alemães, juntaram e eles pegavam assim. A mãe mandava um pão grande, ele fez um pão de 3 quilos, né? Ele mandava no saco de pão e mandava um pouquinho de pão levado embora. E ele ficava entrecheirado. E esse pão, ele foi que salvou muita gente. Eles comiam pedaços, por pedaços, esses pães ali. O Gilson, durava dias, não é isso? Dura dias. Dura pelo menos 5 dias, esse pão. Pelo menos 5 dias. Olha, o Gilson, o que vai nesse pão de campanha? Larinha, água e sal e muita água. Pessoal, farinha, água e sal, muito amor e levante. Vocês sabem que a história do pão se repete? Não tem aqui, ele não está usando nada de especial. Não tem melhorador de farinha de trigo. Farinha boa. Farinha boa, farinha especial. E talento, processo. É um processo totalmente diferente, né? Hoje em dia, as novas existem. Mas as pessoas que conseguem fazer isso, é fácil. Você sabe que é fácil, é assim, sem fazer. Sim. Quem não tem aquele forno que você tem lá em especial, consegue trabalhar na panela? Consegue trabalhar na panela? Bom, Gilson. Fique à vontade. Pessoal, o Gilson trouxe alguns stories aqui, para vocês demonstarem também, tá? Depois que você terminar aqui, ele vai conferenciar para vocês, tá bom? Eu queria ver que vocês estão conseguindo entender direitinho, pegar a energia do Gilson, tá? Eu estou aqui para dar uma forcinha para vocês e para ele, para ajudar o Gilson, mas o Gilson tem mais coisas para passar para vocês. Mas arranca dele o que ele tem para oferecer, que é uma panificação artesanal. Façam perguntas, mas uma pergunta relevante a respeito da fermentação natural, a alta hidratação, porque o segredo da panificação está no passado, tá? E tem tudo a ver com o que ele está contando aqui, tá? Aqui não tem um roteiro para ele pontuar os assuntos. Então, por isso que é importante. Quem tem interesse na panificação artesanal, faça a pergunta relevante, porque você tem que sair daqui com alguma informação importante para utilizar. A panificação artesanal não precisa fazer só no forno especial, pode ser feito também em casa e começar o seu próprio negócio, que a ideia aqui nossa é passar para vocês a implementação da panificação, ou seja, na sua casa, na sua pizzaria ou na sua grande padaria, certo, meu chefe? Pessoal, alguém de vocês aqui são bom em padaria? Trabalha em padaria? Quem tem padaria aqui, gente? Quem tem padaria aqui? Você vende pão artesanal, né? Quem mais tem pão aqui? Já tive padaria. Só tem padaria, né? Gente. Você faz pão artesanal, né? Isso, ótimo. Perfeito. Estão perguntando se eu preciso para fazer a fermentação natural, preciso sempre usar água filtrada? É bom, sempre é bom usar filtrada ou água mineral. Gelada ou natural? Natural. É natural, eu entendo que foi natural. Gente, vou mostrar para vocês como é o meu pão, tá vendo esse fato? Se quer alvéolos, pessoal, alvéolos, essa é uma massa bem hidratada. Uma massa de 90% de... Pessoal, essas bolinhas nós chamamos de alvéolos. Ele é formado pela fermentação natural, tá? Uma massa tão hidratada assim. Se você pegar, ela é crocante. Então, para vocês verem os alvéolos, pássaros, pode tocar, pode perguntar, quer dizer, alvéolos... Pessoal, olha isso aqui, olha. Quando você aperta o pão e ele volta, você tem a maciez do pão. Isso faz com que você demonstre que o pão tem qualidade. Apertou o pão e ele não volta, não tem qualidade. Isso aqui, olha, são os alvéolos, tal. São os buracos que nós temos pela fermentação. Pode pegar na mão. Então, vai passando aqui, olha. É que na verdade, assim, eu tenho uma técnica totalmente diferenciada das pessoas praticamente do mundo inteiro, tá? O que que eu faço? Eu já uso as minhas técnicas direto na maceira quando eu estou fazendo isso. Eu não trabalho com auto-lease, por quê? Se eu fizer auto-lease, eu não consigo fazer toneladas, se eu faço, tá? Então, eu trabalho com toneladas. Eu não trabalho com 10, 5 quilos, isso não. Mas se vocês quiserem fazer auto-lease para poder deixar o descanso e depois colocar a segunda remessa de água, também pode. Não é errado. Dá para fazer. O chefe está perguntando o que que é auto-lease. Auto-lease é você colocar pelo menos 60%, 40% de água sobre a varinha e descansar sem sal. Isso é auto-lease. Não mexer de 4 a 5 minutos e descansar. Vamos para o nosso assunto, o seguinte, pessoal. Bom, eles vão me autorizar, vamos me autorizar também. O nome certo ninguém vai saber nunca, né? É auto-lease. Ó, pessoal, é o seguinte, no caso do Gilson, ele tem o processo mecânico. Ele tem equipamentos adequados para fazer a base dele. O auto-lease é recomendado para quem não tem o equipamento. Você deixa a base em repouso, como ele já falou aqui, para adiantar o processo de desenvolvimento do glúten, tá? Mas quem tem a maceira rápida, semi-rápida, não precisa fazer isso, tá? Porque vai, no final das contas, é chegado de desenvolvimento de boa qualidade do glúten. Isso é, Fábio. Isso aí. É porque eu autorizo, as pessoas usam, às vezes, para poder mais dar mais força ao produto, entendeu? Para abrir a pestana, para poder ter mais elasticidade na massa. Para quem chegou agora a pestana, é esse rasgo aqui no pão. Isso chama-se pestana, gente. Porque é feito com uma pá, com uma gilete, alguma coisa cortante, tá? O simbolo vai ter os 90% de água automaticamente, tá? Mas não é fácil para colocar. Não é tão simples. Existe um pouco de técnico de atrizar, que já me deu a saber disso, né? Que não é tão simples. Mas conseguimos, pessoal. Nós temos no Brasil, as pessoas têm, o Rosvaldo falou, o Osvaldo e o Alexandre falam algo importante sobre a farinha. Às vezes, nós ficamos misturando a farinha boa para nós trabalhados, né? Aí eu pego da França, pego da Bélgica, pego da Itália, pego de outros países. Pessoal, farinha é farinha, grão de trigo é grão de trigo. Porém, existe o descanso. Então, quanto mais fresco, melhor para a gente trabalhar. Por isso, eu não pego farinha internacional. Eu compro trigo, o trigo é internacional, mas é moído aqui, tá bom? Só para a gente, eu vou aí para a sua pergunta. Nesse momento, eu vou lá para a gente sentar aí, gente. Viva lá, compadre. Boa tarde. Eu sou do interior, perto de Ribeirão Preto, Jardimão. A questão da... Para se fazer essa massa, você está explicando. Temperatura da água. Eu entendo um pouquinho só de água. Gelada, mais gelada. Pelo menos uns 5 graus, 4 graus. Gelada. Eu entendo mais para bater. Mas ele vai aquecendo também, né? Pessoal, o que eles estão perguntando... Quando ele fala em processo mecânico, significa fazer naquela batedeira, por exemplo. Quando você põe o mão para fazer, que não é feito na mão, que é feito por processo de máquina, o que acontece? O atrito da máquina com a massa gera um calor. E esse calor, quando ele ultrapassa ali, uma temperatura de 32, 31 graus, dependendo do tipo de fermento, o fermento começa a reagir e ele pode estragar, fazer o pão não crescer, porque já reagiu, entendeu? E na verdade eu gosto muito de treinar pessoas. Eu gosto muito de treinar pessoas. Eu gosto bastante de treinar, trazer novos profissionais. Acho que esse mercado merece. Dá capacidade para as pessoas. Tem pessoas maravilhosas. Também dou curso. Também dou. Faço consultoria, na verdade. Estou pensando em abrir um curso. Chefe. Mas eu faço uma consultoria. Chefe, qual a temperatura, no máximo que a massa pode chegar na hora que está batendo ela? Olha, finalizar com 22. 22 graus. 22 graus. 22 graus. 29, 22, é isso que eu consigo enxergar. Eu deixo baixar a temperatura. Acima disso, o fermento já começa a reagir. Olha, se tiver fermento, muito fermento sim. Mas como eu trabalho com menos... Fermentação natural? Eu trabalho com menos 24 horas para começar a fermentar. Entendi. Tá bom. Mas se você colocar fermento biológico fresco sobre a massa e não colocar o levã, quando você esquenta a massa, automaticamente, como você tira dali, o tempo de fermentação é muito rápido. Entendeu? Então isso ajuda a fermentar e você pode perder sua massa. Eu uso fermento biológico também, mas eu uso no grau, na porcentagem. Eu trabalho tudo na base de porcentagem. Certo. Ô Gilson, e se o pessoal quiser conhecer o teu trabalho, o pessoal que vai do lado de visitar? Na verdade, sim. Vou fazer um convite a vocês. Se vocês quiserem conhecer a minha padaria, vocês podem ir. Eu estou pensando em fazer um café com o chefe. Opa! Aí, se vocês quiserem, vou passar o meu endereço, vocês podem comprar o café com o chefe. E aí, a gente senta, vai conhecer a minha padaria, tomar um café da manhã. Aí vocês vão conhecer as minhas padarias. A fornada fica na Itaí Mili, doutor Renato Pé de Barros, e na pedroso, pedroso, pedroso ou tampa ainda? Pedroso ou tampa ainda? Pedroso ou tampa ainda? Mas tem um termo, tem um Instagram, dá pra achar. Se você abrir aí o Instagram, você vai ver que está dando um interesse. A fornada tem Instagram, Gilson Santos tem Instagram, o chefe Rosivaldo Bispo tem Instagram, pode seguir também, se você gostar, né? Segue nós lá, porque não é que é mais público, né? Se não tem mais visibilidade. Segue aí, pessoal. Ô Gilson, é assim, ó. Tá, deu pra entender que você trabalha com auto-hidratação, você trabalha com o processo mecânico, você trabalha com a panificação milenar. Me diz uma coisa, eu quero trabalhar pra ganhar dinheiro com uma panificação honesta e uma panificação artesanal. É fácil, eu consigo isso. Qual que é o caminho aí? Os balões conseguem, é fácil, é mais difícil. Tem que ter vontade. Eu sempre falo assim, pessoal, você tem que ter vontade. Se você tem vontade de aprender, pessoal, vamos fazer pergunta, aproveitar o Gilson aqui, faz pergunta pra ele, pra ele entender. Mesmo quem tem pizzaria, tem que colocar a panificação nesse bolo, porque hoje tem que se reenredar. Perdão, Gilson, pode falar. Então, na verdade é assim, o que você tem que ter? Tem que ter a força de vontade, né? Quando você tem força de vontade, não desistir, você aprende, isso é natural. Mas tem que dedicar, porque fazer pão não é fácil. As pessoas falam assim, é fácil de pão? É fácil, tem coisas que aprendem, tem coisas que aprendem fácil. Mas fazer pão, como eu não tenho, fazer pão você tem que dedicar, porque a paninha é pesada, você molha na fruta da sua mão, né? Fazer um processo manual, é um pouco mais difícil, tá? E o processo mecânico das duas equipamentos, é que tem pelo menos um pouco de noção, ou alguém para te ensinar, porque também não é só chegar na paninha, que vai dar pão, tem que ter alguém, o professor, para te dar orientação, tá? Às vezes você está em internet, o país sempre está certo, uma hora dá, a outra hora não dá. Então, às vezes é melhor, você compra um curso, né? E faça, e aí você vai conseguir fazer o pão, mas corretamente, talvez muito mais rápido. O que ele está falando, pessoal, é aquilo que eu sempre falo, de você aprender a técnica, porque receita você pega várias, mas tendo técnica, se você tem técnica, você pega qualquer receita e consegue arrumar, mas quando você não tem técnica, aí fica complicado, por quê? Porque dá algum erro, às vezes o fermento, o fermento está morto, a farinha, às vezes é o farinha do tempo da água, ou do tempo da seca, e você dá um erro, porque você não sabe o que está acontecendo, você não sabe a prática. Então, o importante é você aprender a técnica. Pergunta aqui, qual é o nome? Júlio, a temperatura do dia, você não tem que estar seca, não tem que estar na bacia. Interpere-se, interpere-se. Na verdade, assim, eu sou um pouco, meio que cientista em relação a isso, entendeu? Eu sou um cara, meio que trabalha em cima, em tudo isso. A temperatura do ambiente, ela influencia muito, ela influencia muito na fermentação, e também, nos dias quente, chuvoso, o pão fica murcho, quando você assa, tem toda a questão técnica, de assamento também, existe técnica, para você assar, para tirar um pão dourado, para chegar nessa textura, você vê que tudo, que é um espelho, que está bem dourado, eu tenho um pão integral, 100% assado, que parece mais, com campanha, esse pão tem fibra, é bem gostoso, o pão é píssimo. Então, na verdade, o que interfere? Quando ele fala de temperatura, a temperatura do ar, vai elevar as partículas, essas partículas, interferem na farinha, por quê? Porque o produto é vivo, o grão, ele é uma matéria viva, mesmo que ele esteja moído, espado, mas ele ainda está vivo, se você deixar ele no cantinho, jogado no chão, você vai ver que vai apodrecer o velhão, e pichão lhe deu, uma mariposa, é porque ele está vivo, então ele não está morto, e ele reage de acordo, a temperatura do ambiente, o ambiente absorve, ele é como um pásco, isso um tempo, quando você passa os seus pelos, sobre ele, seus pelos, se arrepia, a temperatura do ar, sabe muito bem disso, então isso daí, é relativamente, o ar, ele corresponde, então a gente tem que ter, essa técnica, essa teoria, quando eu trabalho, em cima da perna do caçada, isso, eu descobri, consegui fazer pão, em qualquer parte do Brasil, e do mundo, nosso pão em Manaus, Belém, às vezes vamos fazer construir, Belém, Manaus, é bem difícil fazer pão, na beira do mar, é mais difícil ainda, tipo na beira da praia, porque tem muito sal, sobre a água, muito salito, que nós chamamos, e isso é ruim, para você fazer a alimentação, mas você não consegue fazer, não é, mas é uma pergunta pessoal, pergunta pessoal, aí eu vou aí, pode dar, bonitinho, vou lá com o mar, é, sobre a farinha, tu falou um pouquinho, que foi desenvolver, se puder falar um pouco, da farinha que utiliza, por causa da proteína, certamente, ela tem alguma característica, em termos de proteína, né, sim, eu trabalho com a melhora orgânica, tá, uma pergunta bastante interessante, eu trabalho com a farinha, milhela orgânica, tá, eu desenvolvi essa farinha, judei, entrei no moinho, por volta de 2018, né, que eu precisava, uma farinha boa, eu não queria trabalhar mais, com a farinha com a protótipo, de piscina, eu estava voltado, a fazer uma fermentação natural, mas que ela também fosse, orgânica, o que é orgânica? Porque é o que nasce na natureza, é simplesmente isso, não é fácil, você conseguir frigo, frigo, bom, no Brasil, nós estamos no país tropical, esse país tropical, isso, trigo forte, né, por causa da parte do glúteo, até queijo, a mesma coisa, tá chovendo, fica frio, fica húmedo, com isso, a germinação do trigo, ela é ruim, entendeu isso, os nossos trigos, ele é bom, e o meu frio é ruim, porque ele oscila muito, então, se você não fizer, uma missa, junto com os outros trigos, ele não dá um pão, na verdade, é isso que acontece, mas hoje, nós temos a melhor orgânica, e eu trabalho já há dois, há dez anos, Gilson, ela perguntou, sobre a proteína, qual que é hoje, a melhor proteína da orgânica, eu estou usando a proteína, deve estar em dor, de 12 a 13, 12 a 13%, tem a ver com a qualidade da proteína, não é qualquer farinha, farinha de planificação, é farinha aditivada, não é a mesma, de fazer coisas artesanais, não tem uma grande diferença, quando for comprar farinha, lembrar que tem farinha de trigo, para a planificação tradicional, e a planificação artesanal, é outro tipo de farinha, ele faz com uma farinha milhela, uma farinha milhela orgânica, sem aditivos, não é isso que é? Sem aditivos, e farinha comum de planificação, tem aditivo, ela vai deixar um miolo, muito batumado, um miolo muito pesado, tem que ser realmente, uma farinha especial, para coisas artesanais. Agora pessoal, vou responder uma pergunta, que ele está falando, que vai ficar verdade, isso aí, mas também eu consigo fazer pão artesanal, com qualquer farinha, só que eu tenho que me adaptar, aquele tipo de farinha, isso é o que eles vão dizer, então assim, eu consigo fazer pães artesanais, com pães, eu vou usar o melhorador, eu vou usar o produto que você tem, eu vou fazer o pão também artesanal, vou dar a força, que eu preciso. Boa tarde, qual o nome da senhora? O nome é Maria Lúcia, e eu tenho uma dúvida, porque na Mirela, não falta quantidade de proteína, mas não o W, ele está usando a Mirela, então o que ele pode me dizer, a respeito, porque em algumas tem sete, outras tem cinco, como na Anaconda, e por que a Mirela? Não é uma situação de máquina, ou é porque é orgânico, é puro? Deixa eu colocar uma pergunta para ela, quem responde em relação a, por que a Mirela a senhora quer saber? A senhora usa a Mirela? Ela usa a Mirela, ela não entende, porque o W, porque a potência, o W quer dizer a força da farinha, 380, 400, 220, esses são os Ws que nós temos sobre a farinha. A Mirela tem também, esse W sobre a farinha, ela tem o W 380, aproximadamente, a orgânica, a orgânica, a orgânica, a coisa que me importa. Eu citei a orgânica. Pessoal, só para você entender, enquanto ele está explicando lá, eu vou aproveitar que eu estou aqui, com o esterjo da Mirela, aqui em cima, e eu vou explicar para você, aonde você vai encontrar, essas informações, que ele, deixa eu colocar aqui, para vocês me verem, aonde que vocês vão colocar, essas informações, que ele falou. Então quando você olha, a farinha, como por exemplo a Mirela, você vai ver aqui, atrás, está vendo aqui, proteínas, é isso que ele falou, 7% de proteínas. Quando ele vai falar, o W, geralmente você tem que perguntar, para a empresa, você liga no saque da empresa, e a empresa fala para você, que nem essa farinha, é uma farinha de pizza já, da Mirela. Mas aí ele vai te explicar direitinho, liga para o saque da empresa, que ela explica a questão do W. A questão do W, é a questão de força. Quando eu faço a pizza, e a minha pizza, na hora de assar, ela vai ter um W forte, para eu poder esticar ela, e ela não voltar, ou um W mais fraco. Tá bom? Então, você consegue esse resultado de pizza, com a farinha Mirela. Por isso que ele está falando lá no curso, sobre essa farinha. Tá bom? Então, olha aqui, nas redes sociais, só para, vamos perguntar para o pessoal da Mirela, que ele já responde. Ele está falando do curso lá, ele falou sobre o W, da farinha. Você sabe o que dizer, qual é o W dessa farinha? Liga no saque. Liga, não, não, não. Eu estou falando para eles, ligarem no saque. Liga no saque. Olha, eu estou ao vivo. Liga no saque da Mirela, tá? Olha aqui, aqui vocês entram no saque da Mirela. A Mirela vai poder falar para você, qual é o W. Mas não se preocupe tanto com o W, se preocupe mais, com o teor de proteína, que foi o que ele falou. Tá bom? Vamos voltar lá para a aula. Você não vai deixar a parada, só a farinha, então pode juntar com a farinha comum. É, mas a Mirela tem isso. A Mirela acho que é uma, uma espionera aqui no Brasil. Aliás, o pessoal da Mirela está aqui na frente. Você tem que fazer essa informação, fica à vontade. Exatamente. Porque o Gilson, ele é um cliente da Mirela, ele não está vendendo um produto. Ele é um cliente também. 7% a Mirela tem. Essa Mirela pizza tem 7% de proteína. O W deles, eles não souberam dizer para mim. Mas tem 7%. mais o W, não vai importar tanto, dependendo da sua vida. Mas liga para, liga para o SAC. Liga para o SAC. Porra. O Gilson, ele é, o que é conversa, o Gilson trabalha processo, né? Por isso que você vê que o Gilson, ele consegue fazer pães artesanais com a farinha aditivada, porque ele é um profissional da área, Para tudo, não é para todo mundo essas coisas. Então, ele tem um treinamento muito, muito além, trabalha há muitos anos e ele trabalha com a farinha orgânica, porque é o nicho de mercado dele. Então, ele consegue realmente fazer um bom produto por causa do processo dele. Então, bom, eu vou contar um pouquinho desse questão do processo que ele está falando. quando eu fui escolhido para o melhor chefe do mundo na Bélgica, que é panificador orgânico, que eu vou para a Bélgica, e falou, Gilson, eu vou contratar um chefe para ficar com você para te ensinar a trabalhar com as farinhas na Bélgica, porque as farinhas são diferentes, todas orgânicas, e eu acho que você não vai conseguir fazer. Aí, ele veio o pessoal da IREX, trouxe as farinhas, já algumas farinhas eram prontas com alguns grãos dentro, e ele fez o processo dele, o animal, inclusive, ele escreveu um quadro, e falou assim, escreve em inglês, para eu entender o que você está escrevendo mesmo, não conseguiu falar em alemão, então, pelo menos, escreve em inglês. Ele escreveu tudo, eu peguei, olhei, ele fez, ele fazia cada saco, ele fez, eu sei que o saco, cada saco, eu fiz fazer uma torta. Eu fui perguntar para ele assim, eu posso usar a sua farinha? Eu não pode, eu posso fazer três pães com essa sim, eu não pode, eu peguei, juntei as farinhas, fiz o mix, e aí com o Marcinho, ele disse assim, eu quero o grão disso, quero granola, quero nozes, quero mais produtos a ver, e fiz um processo matemático, criei a minha receita e fiz um pão, aí ele ficou olhando para mim assim, ele disse assim, olha, juntou tudo as coisas dele, ele ligou para o Marcinho, eu pensei, você mandou embora, o cara me engolou tudo aqui, aí o Marcinho chegou, falando alto, gritando, eu sou super feliz, eu disse, Gilson, o alemão falou que não vai ensinarão, você sabe mais do que ele, porque essas farinhas aqui, estão todas pesadas, com os grãos, não cabe mais feijo, você conseguiu colocar mais que o dobro do pão, o peso, eu vou encerrar por aqui, porque agora ele está contando história, mas, nós estamos aqui na Expo Pizza, e eu estou na arena do pão artesanal, essa vai ser uma aula, em que vai ser falado um pouquinho sobre o pão artesanal, eu peguei ela na metade, então vocês vão poder entender um pouquinho do pão artesanal, o que ele faz, cofos, como que é feito, isso aí, tem diversas receitas, eu peguei ele, porque tinha muita dica, eu acho que as dicas são importantes, então, segue aí, eu tenho muito mais coisa hoje na Expo, e eu vou postando para vocês, para que vocês possam ter esse entendimento nosso, um forte abraço para vocês, e até daqui a pouco.